Tassi em flash, tá sem flash, tá sem flash, Zê, tá sem flash, Zê, tá sem flash, Zê, tá sem flash, Zê. Não, o que é isso, Catarina? Catarina, que eu tô vendo aí da frente. É que assim, é a primeira vez que eu uso esse combo aqui, aí eu tepei, achando que... O dia tá farfando. Nono, desculpa, é a primeira do dia, tá bom? Acho que eu nunca mais veria com esse time.